Música 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 Se você está contente Dá um pulinho Se você está contente Dá um pulinho Se você está contente Bate palmas Bate o pé Dá um pulinho Se você está contente Dá uma rodadinha Se você está contente Se você está contente Dá uma rodadinha Se você está contente Se você está contente Se você está contente Bate palmas Bate o pé Dá um pulinho Dá uma rodadinha Se você está contente Dá um grito Se você está contente Dá um grito Se você está contente, é o seu amor Se você está contente, vai de cima Bate palma, bate pé Dá um puninho, dá uma rodadinha Dá um grito Se você está contente, dá um abraço no papai Dá um abraço no papai, dá um abraço no papai Se você está contente, dá um abraço no papai Se você está contente, vai de cima Bate palma, bate pé Dá um puninho, dá uma rodadinha Dá um grito Agora dá um abraço aqui no tio, o amigo aqui É lá, vai, que graças Valeu, Raul Boa sorte, hein? Muito bom Muito bom Obrigada Babu do dia, né? Tchau Tchau Obrigado.